Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje eu vou abrir os ninhos dos periquitos austracanos, tá? No caso eu só tenho dois casaisinhos, é esse azul aqui e aquele branco lá em cima. O de calopsita, a maioria minha tá no descanso, tá? Mas aí outro dia eu faço outro vídeo abrindo o ninho das calopsitas. Me pediram também a atualização das aves do plantel. É que como eu acabei de mudar praticamente, tem assim um mês, ainda tô dando uma arrumada. Mas tem gaiola lá em cima, eu ainda vou arrumar aqui, que aqui tem um espaço. Mas aí a gente vai ir no rincal. Então hoje a gente vai abrir o ninho dos periquitos. Vamos pra esse aqui, esse aqui é o meu primeiro casalzinho. Esse aqui é o macho. E aquela ali é a fêmea. Vocês podem ver uma fêmea bem bonitona. Mamãe coruja ali em cima do ninho. E agora nós vamos ver o ninho aqui desse casal. Eu ainda não limpei o ninho, tá? Porque tem uns filhotes bem pequenininhos aqui. Então eu fiquei meio com receio de limpar. Mas vamos dar uma olhadinha nesse ninho aqui. Olha só que ninho mais cheio. Deixa eu sair aqui da luz. E esse ninho aqui tem cinco filhotinhos. Tinha não, tem. Um maiorzinho. Dois bem pequenininhos. E mais dois maiorzinhos. As fezes, gente, tá bem sequinha, ó. Vocês podem ver, ó. Quando as fezes estão assim, bem sequinhas, não tem assim, tanta necessidade de ficar limpando, tá? Ó, tá tudo bem sequinho. Vocês podem ver, ó. Tá bem sequinho. Então assim, quando você vê que tá sequinho, significa que as aves estão bem alimentadas, ó. Estão bem saudáveis, tá? Aparentemente parece que tá sujo. Mas como tá sequinho, não tem a necessidade de tá limpando o ninho. A não ser que esteja aquelas fezes bem aquosas, sabe? É, a ponto de dar fungo, alguma coisa assim. Aí vocês limpam. Mas desse jeito aqui, ó. Não tem necessidade. Ela fica parecendo um... Como é que eu posso falar? É... Aquelas bolinhas de areia que se desfaz, tá? Então não tem necessidade aí de tá limpando o ninho. Logo eu vou tirar esses filhotes aqui. Só esperar eles crescerem um pouquinho mais e empenar. Aí o vídeo que eu vou tirar o filhote, eu filmo com vocês. Eu vou guardar esse aqui agora. E a gente vai pro outro casal. Agora a gente vai pro outro casalzinho ali em cima. Aqueles ali nasceram... Opa! Há pouco tempo. Subindo aqui. Esse aqui é o macho. A fênia tá brava aqui dentro. Essa que é a fênia. Vamos ver os filhocinhos agora. Ai. Olha lá. Esses aqui são mais novinhos. Tem... Não vou conseguir filmar aqui sem colocar o celular na frente. Aí. Tem quatro filhotinhos e dois novinhos ainda pra nascer. Deixa eu tentar focar aqui. Ó. Esses aqui tem olhinhos vermelhos, tá? Então são lutininhos. E tem um aqui de olhinhos vermelhos. E tem um aqui de olhinho preto. Cadê ele? Aqui, ó. Um aqui de olhinho preto. Certo? Aí. Cinco filhotinhos em um ninho. Quatro filhotinhos no outro. Vai nascer mais aqueles dois ovinhos. Que os ovinhos estão galados. Hoje é dia 14. Do mês 7. Um vai nascer no dia 18. E o outro vai nascer no dia 20. Que esse casalzinho aqui é um casalzinho que nasce filhote de dois em dois dias. Uma mãe já foi até ela pra dentro. E o vídeo de hoje foi esse. Não esquece de curtir aí nosso vídeo, gente. Se inscrever no nosso canal, tá? Segue a gente lá no Instagram também. Que todos os filhotes que nascem, todos os casais que entram aqui. Eu ponho tudo lá no Instagram. Vocês conseguem acompanhar melhor, tá? Que o YouTube, como tem bastante vídeo, bastante pedido. Não é tudo que eu tô postando que acontece. Às vezes eu esqueço. Certo? Então o vídeo de hoje foi esse. Curte aí nosso vidinho. Vai lá no nosso Instagram. Segue o berçário. E até a próxima. E aí E aí E aí